É que eu queria trabalhar. Você trabalha em quê, Barton? Se não se importa em dizer. Bom, pra dizer a verdade, eu sou o escritor. Não diga. É um trabalho duro. Eu tiro o chapéu pra quem consegue viver disso. Deve ser interessante, claro. Pode ser, não é fácil, mas... Eu acho muito difícil. E qual é a sua profissão, Sr. Medalson? Ah, me chame de Charlie. Olha, Barton, vamos dizer que vendo paz de espírito. Eu vendo seguros de porta em porta, contato humano. Ainda é a única forma de passar a mercadoria. Apesar da impressão que possa ter tido, eu sou ótimo nisso. Não me surpreende. Eu sou assim porque eu vou com fé. Incêndio, roubo e morte são coisas que acontecem a qualquer um. É o que eu sempre digo. Escrever não adianta. Você tem que viver as coisas. Fornecer necessidades humanas. Alguém sozinho pode se dar mal. Obrigado. Não vou me esquecer disso. O que você escreve? Você é jornalista, por acaso? Não. Na verdade, eu estou escrevendo para o cinema. Cinema? Cruz! Ah, perdão, irmão. Eu estava aqui sentado achando que estava falando com um jovem ambicioso louco para se dar bem. Mas você já se deu bem. Escreve para o cinema. Venceu toda a competição. E eu aqui querendo ajudar. Olha só, eu sou um palhaço. Tudo bem. Eu estou começando no cinema. Apesar de estar estabelecida em Nova York, de ter feito o nome. Ah, então é o pique do sucesso. Eu não sou nenhum grande leitor. Por isso não é estranho que eu não tenha ouvido falar no seu nome. Ah, eu me sinto bem.